Vamos para o quinto lançamento, vamos lá. We go fast on trust, nós vamos rápido na confiança, ok? Vai ser um drama de Fórmula 1, gente, eu acho que eu nunca vi um drama chinês de Fórmula 1. Vai ser lançado no dia 1º de novembro, ou seja, hoje é um drama chinês de 16 episódios de romance e esportes, tá? Então não é um drama tão grande assim e parece um trema interessante. Eu nunca vi um drama de Fórmula 1, eu acho, na minha vida. Já vi de corrida de carro, eu acho que já, mas não de Fórmula 1, né? Vamos ver aqui. A gente tem a Ko Xi'an Wei como a Shen Shi, a protagonista, e o Zai Zilu como o Shen Mobile. Ele eu conheço, vi Lost Track of Time com ele, foi o último drama que eu vi com ele, que ele era o protagonista lá também, certo? A gente tem aqui o restante do elenco, vamos lá. Dramas diferenciados hoje aí, tá vendo? Umas coisas assim bem aleatórias. Aí ele até com a roupinha de piloto dele ali, ó. Né? Interessante, interessante. Eu fui ver Gran Turismo no cinema, gostei bastante, fui ver com o maridão. O maridão gosta desse negócio de corrida de carro. Aí a gente foi ver o filme. Nós vimos Missão Impossível e vimos Gran Turismo. Foi os dois filmes que eu acho que a gente viu esse ano no cinema. Só filme de ação, gente. Eu também gosto de filme de rapazes. Eu vou no cinema só pra ver o Tio Cruz e... Ah, eu fui Avatar, foi esse ano? Não, Avatar foi ano passado, né? Olha como ele tá lindo. Hum, tá bonito você como piloto. Bastante fotinhos. Sinopse. Vamos lá. Shenmue Bai considerava as corridas um sonho de toda a vida desde criança e desejava um dia representar a China na arena da Super Fórmula. Mas, aos olhos da família de Shenmue Bai, esta era uma piada insegura e pouco confiável, até que ele conheceu Shen Shi, uma engenheira que também estava obcecada em realizar seu sonho de vida. O rigor e o profissionalismo de Shen Shi fizeram Shenmue Bai acreditar que seu sonho pode se tornar realidade. Mas, nesse momento, Shen Shi está no momento mais sombrio da sua vida. A confusão de sua carreira e a saída de sua família a mergulharam no abismo. Então, tá aí, carreira misturada aí com problemas pessoais, certo? Vamos ver aqui, temos trailer, temos trailer. Vamos passar aqui, montar o desktop, vamos ver os trailerzinhos juntos, vamos lá. Então, vamos lá. Nossa, é vibe e comédia, vocês viram, né? Acho que ele vai ser muito, muito engraçado nesse drama aqui, pelo menos é o que parece. Lu, falando pra Lizinho, com certeza deve ter, eu comprei dos maravilhosos, mas usei? Não, o inverno esse ano fez curva no Brasil. Comprou lá e não usou, né? Isso que é mais triste, né? Verônica, aqui o povo é da quinta série, total. Alessandra, pô, Maíra, quebra o galho. Não, coitado do mais. Lizinho, esse ator era o que fazia Unforgable Love ou Tô Maluca? Não sei, pessoal, responde se é ou não. Não sei, agora não sei. Vê se alguém sabe, eu não tenho esse conhecimento, não sei dizer. Alessandra, a Cat me matou de rir, a mim também. Cat vai virar carimbo a cobra subir. Ela fez a cobra subir, a cobra subir. Botar a musiquinha do Chucky. Ai, meu Deus do céu. Ju, a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai de nós. Isso é fato, isso é verdade. Ah, Jéssia, falando, Lizinho, sim, é o Miles, ó, viu? Tá só a resposta aí, Lizinho. É o Miles, é o Miles. Ai. Ah, é esse que você tá vendo? É esse que você tá vendo, Alessandra? É esse que você tá vendo? Foi o que eu falei que é de esporte de Fórmula 1. Ah, então você já tá vendo esse, é legal. Vamos continuar aqui no trailer. Deixa eu tirar o comentário. Cadê? Ah, saia. Vamos ver aqui. Ih, peraí, gente. Que eu andei aqui com a tela. Vamos lá. Fica bonito de uniforme, você, querido. Será que tem romance? Tá com um climão de que tem romance. Tá com um climão. Corrida vai ter a vibe do Dia de Trovão de Fúria. Lá nos primórdios do Tio Cruz, pode ser, né? Nossa, Tio Cruz já, tudo que tem velocidade, Tio Cruz já fez, né? É avião, é corrida, né? Ele já gosta dessas coisas perigosas, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Verônica, acho corrida de carro um tédio. Quando o Senna partiu, eu parei de ver. Ah, tem isso também. Assim, eu nunca mais vi Fórmula 1 depois de correr, então o Senna morreu. Isso é verdade. Mas, é, outros tipos de corridas, eu até, eu não assisto corrida. Mas, eu gosto de joguinhos de corrida e eu gosto de filmes sobre corrida, né? Mas, corrida mesmo, o esporte em si, nunca mais eu assisti também, né? Nunca mais, nunca mais, nunca mais mesmo. Eu acho que é um trauma que todos os brasileiros aí passaram, né? Lizinho tá falando, eu até queria um, Lumen Donsa, mas moro no Nordeste. Quando alguém sai de casaco, mesmo à noite, aqui na minha cidade, as pessoas nos olham como se fossem malucos. Eu imagino por quê, né? A Alessandra falou que foi ver pra desentoscar do drama da Bolin. Eu tô louca pra ver os penúltimos episódios aí do drama da Bolin, pra deixar o último pra live, né? Ju, hoje, corrida pra mim, só em filme. É o que eu falei, só em filme também. Pra mim também é só em filme, com certeza. Ali tá concordando? Verônica, comentei isso ontem e depois do Senna morreu, não tive mais vontade de ver corrida também. Acho que todo mundo, né? A Cristiane falou no Peluzinho que ela comprou casacos na Shein também, mas usar onde, né? Gente, no calor do Brasil é complicado. Vai ter uma live que eu vou fazer com casaco de pele... Não, não é com casaco de pele, mas com um espelhinho, vocês vão ver. Vai ser na sexta-feira que eu vou usar. Que tem a ver com o layout do... Da live. Vamos continuar aqui. Essa semana eu só tô me fantasiando, né, gente? Aquário lindo, né, esse? Quando você começa a fazer uma pessoa, você provavelmente vai querer fazer algumas coisas. Mas se você for melhor, eu espero que ela possa me levar pra você. Ela também tá de uniforme. Parar por causa da música, gente, né? Vamos dar uma parada por causa da música, a gente nunca sabe, né? Cristiane falando inverno, nunca nem vi, não sabe nem, só ouve falar, né? Não sabe o que é, só ouve falar. Lizinho, meu sonho é poder usar um sobretudo igual àqueles dos coreanos. Minha irmã usou uma jaqueta de couro e quase morreu. Pois é. Verônica, protas é bonitinho, protas é bonitinho. Ju, o inverno ficou retido aqui em Curitiba. Frio e chuva que não acaba mais, tá vendo, gente? Dependendo de onde você mora no Brasil, você até consegue topar uns frios, né? É questão de local, né? Alessandra, viu assim, Cris, quando veio em São Paulo, você trouxe o Frozen. Quando a Cris foi em São Paulo, ela levou o frio junto. Verônica, comprei um sobretudo lindo e só usei uma vez porque viajei pra Campos do Jordão. Saudades. Alô, corrida, só corrida maluca. Boa, Alô, corrida maluca, era legal. Vamos continuar aqui. Opa! Vamos pausar. Essas músicas, essas músicas. Ludic, Vigariska, Esquadrão da Morte, Pedal, Lope, Charmosa, Maravilhosa. Com certeza. Lizinho falando pra Cristiane, o inverno na minha cidade é uma chuva que cai entre fevereiro e março. Mas ao invés de esfriar, o clima fica mais quente porque fica muito abafado. Sobe o calor do chão, como a gente costuma dizer. Se fizer 24 graus aqui, parece neve. Pois é, Verônica. Lu Mendonça foi lá nos primórdios puxando a Penélope Charmosa. É um filme que se fizessem direito, um filme da Penélope, ia ser muito legal. É, Eudesia, Lu Mendonça, Boa Lembrança, Corrida Maluca, muito divertido. Lu, Cris, se a Maíra pôr casaco pra live, põe o seu também e põe o ventilador junto. Coitadinha da Cris. Cris, não dá pra ela pôr casaco, gente. Vem morar em Curitiba, pessoal. Na época que o inverno está intenso, dá pra usar aí, tá vendo, gente? Fica a dica, fica a dica. Ah, tem romance, tem romance. Aí, aí, aí que eu gostei. Final com beijo. Ah, o povo vem no beijo. Fofoqueiros! Palmas, gente, palmas, merece. Gostei. Teve beijo, eu gostei. Interessante, interessante. Não vou dizer que não aí, ó. Nunca vi um drama de corrida. Acho que é uma opção legal, uma opção diferente, né? Não posso dizer que não é interessante, que eu estaria mentindo. Super interessante. Cristiane, esse pé estava fresco mesmo. Cristiane, aqui, meu Deus, a mostra grátis da profundeza do inferno. Verônica, eu uso casaco de teimosa. Cat, eu e eu que tenho roupas que comprei e não consigo usar ainda. O guarda-roupa continua e... É, mas a gente faz isso. Se a gente compra roupa que não usa, vai comprando. É, Lu, Verônica e o Dez, eu amava esse desenho de que vigarista e só se ferrava. Elizabeth, no Rio, só duas estações, verão e frente fria. Ju, eu adorava o cão rabugento que fazia parceria com o Dic, ele só ria. Eu uso muito ele como meme, né? Com aquela risadinha dele. Adoro aquela risadinha dele. Não sei imitar, gente. É, Verônica, aqui no Rio fez 22 graus, o povo já tá tremendo. E eu, de alça. É verdade. A gente, quando tá acostumado com o calor, assim, sempre, como é o calor do janeiro, a gente... Qualquer friozinho, a gente já tá achando que tá muito frio, né? Aqui é o contrário. Qualquer calor, o povo já acha que tá muito quente. A Lu... É, Juaboqueco Mutley, certo? Ele é o Mutley. Gente, eu tenho uma colega que ela foi pra Espanha, né? E a Espanha é bem mais quente que aqui. Aí eu perguntei pra ela, né? E foi na praia? Eu não. Tava 40 graus, eu querida, né? Com 40 graus tu vai pra praia. Não é com 25, como vocês fazem aqui. Eu zoando ela. Bom, vamos continuar aqui, né? O... Uma colega que trabalha comigo. Vamos continuar aqui. Minha socorri... Minha socorri...